Música Meu nome é Altemar, eu sou pastor da Primeira Igreja Evangélica Congregacional aqui de Juazeiro e gostaria de falar um pouco da história desse prédio que é a sede da Primeira Igreja Evangélica Congregacional aqui em Juazeiro, na Bahia Música O terreno onde está construído o prédio da Primeira Igreja Congregacional foi adquirido no ano de 1933 pelo fundador dessa igreja, o reverendo Thomas Bentley Duncan foi comprado em 1933 e foi lançada a pedra fundamental no dia 25 de fevereiro de 1934 dia 7 de setembro de 1935, o missionário juntamente com os membros aqui da igreja comemoraram a inauguração com a população da época aqui ela foi fundada como a primeira igreja protestante com templo aqui em Juazeiro na verdade já havia a igreja batista desde 1911, mas sem templo e sem obreiro fixo, residente então o reverendo Duncan foi o primeiro missionário residente, ele morou aqui 5 anos e meio e quando ele foi embora, ele deixou ordenado o primeiro pastor também, Juazeirense o pastor Diocleciano Cavalcante, que ficou aqui até a década de 40 a base é a mesma, o entorno, a parte da frente que era apenas alvenaria agora ganhou, depois de um tempo ganhou os gradilhos, o teto, algumas partes do telhado foram modificadas, o acréscimo do prédio anexo, onde funciona o setor de educação religiosa mas na estrutura básica mesmo nunca sofreu modificações essa igreja também mantém todos os seus livros de ata, desde a primeira, desde os diários de culto até os dias de hoje, temos os documentos, escritura, atas de fundação, de ordenação de pastores, algumas fotografias antigas, ultimamente nós conseguimos resgatar um livro produzido pelo fundador dessa igreja, que foi publicado em Londres em 1938, logicamente em inglês mas que já está sendo traduzido pela igreja e em breve será publicado ele narra fatos interessantes sobre a história, por exemplo, esse terreno aqui antes era um estacionamento de carroças, na base desse templo não tem uma pedra sequer esse templo foi todo construído em cima de tijolos de alvenaria existem 50 mil tijolos na fundação desse prédio a utilidade do templo, antes de tudo, é a utilidade espiritual ela visa, foi construído com o propósito de abrigar os fiéis para que ocorriam, há histórico de perseguições, de apedrejamentos por conta de serem considerados uma nova seita então o templo tinha esse objetivo de se ver, de se ter mais liberdade considerando que a constituição da época já dava a liberdade de culto a partir daqui também funcionam projetos sociais grupos de teatro e dança, grupos de música realizamos atividades também, extra-templo TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão